E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos pra mais um vídeo de perguntas e respostas, o vídeo 5. Esse padrão de vídeo a gente tem feito aqui no canal já há algum tempo e nele a gente vai responder as perguntas que a gente vai juntando, que o pessoal vai fazendo pra gente. Geralmente são perguntas que saem com mais frequência aqui no canal ou até mesmo lá nos nossos grupos. Se você tem alguma dúvida e que queira que ela seja respondida em um vídeo como esse, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou incluir a sua dúvida também para os próximos vídeos. Para o vídeo de hoje eu selecionei aqui 8 perguntas, então por esse motivo pode ser que o vídeo fique um pouco longo, tá? A primeira pergunta é referente às carretilhas Cash King Shark. A Shark 1 versus a Shark 2, qual que eu achava mais interessante? As duas tem vídeo aqui no canal. De um modo geral, eu acho a Shark 1, que é aquela preta com os pegadores vermelhos, mais interessante do que a Shark 3 2, que é o modelo 2023, se não me engano. E por que que eu prefiro o modelo 1? É justamente por causa do freio, tá? A Shark 3 mais recente, o modelo 2023, ela é basicamente a mesma carretilha que a marca lançou com o nome de Mega Joules Long Cast. É isso lá em 2000 e alguma coisa, 2019, 2020, não lembro o ano exato, mas tem vídeo dela aqui no canal, tá? Mega Joules Long Cast, que era uma carretilha que na época custava aí os seus 650, 700 reais. Só que era uma carretilha um tanto problemática, porque o freio dela não era compatível com a proposta do equipamento, que é uma máquina para uma pescaria mais intermediária. Não é para uma pescaria pesada, mas também não é para uma pescaria leve. Tipo assim, ah, eu vou pescar com isquinhas de 6 gramas. Tira de mente. É chata, insuportável de trabalhar. Então, ela é uma carretilha que veio com uma proposta para ser encaixada dentro de uma pescaria mais mediana. De repente, uma isquinha ali de 8, 10, 12 gramas, tipo pescar um tucunaré azul, um tucunaré amarelo, uma traíra com um frog, mais ou menos isso. Então, o freio dela é muito ineficiente. E esse freio foi trazido para a Shark 3 II, que para mim é um dos piores freios que já inventaram na face da Terra. Então, por esse motivo, eu acho a Shark 3 de primeira geração mais interessante. Porque ela vem com um freio magnético tradicional, com dois blocos de imãs, né? Que é um freio simples, que funciona muito bem e que é uma carretilha que não esquenta a cabeça. Mecanicamente falando, é praticamente a mesma coisa. Em termos de tamanho e peso, praticamente a mesma coisa. Qualidade de construção, a mesma coisa. Então, no geral, você teria carretilhas semelhantes, tirando o fato da Shark 3 II ser uma carretilha muito arisca, muito difícil de se domar. Quando eu fui fazer os testes dela, nem trouxe para o canal, porque eu simplesmente achei ela horrível. No meu padrão de pescaria, eu costumo usar riscas de 6, 5, 7... Quando vai muito longe, é 10 gramas. E mesmo com 10 gramas, eu achei ela muito chata. Algumas pessoas conseguiram domar um pouco mais ela, mas trabalhando com o freio um pouco mais alto. Então, você consegue arremessar sem dor de cabeça, porém não consegue muita distância. No meu caso, eu achei isso chato e eu não gostei dela. Por esse motivo, eu voto na Shark 3 I. A segunda pergunta é relacionada a carretilhas rápidas. Por exemplo, a Speed Demon da Cash King. Essa pergunta surgiu porque, recentemente, ela começou a entrar em promoção. Aparentemente, uma queima de estoque, né? E eles começaram a meio que desovar essas carretilhas que têm um público um tanto restrito. Vamos trazer essa carretilha para a realidade do Brasil. A Speed Demon tem recolhimento 8.6 e uma segunda versão com recolhimento 10.5, se não me engano. Ou é 10.1 ou 10.5. É uma carretilha muito rápida. Ela tem um uso muito restrito. Por exemplo, se você vai pescar tucunaré azul, tucunaré amarelo, traíra e vai usar uma zara, um stick, um spinner, uma isca de meia água. Uma carretilha 10.5, ela acaba não sendo tão interessante. Porque ela vai matar muito o trabalho da sua isca. Ela vai arrastar demais. Para você compensar essa velocidade, você vai ter que recolher mais devagar. E se você precisa recolher mais devagar, não faz sentido que você compre uma carretilha rápida. Para mim, às vezes é mais interessante você pegar uma carretilha de velocidade intermediária, como uma 7, 7.3, 7.5 ou uma 8.0, por exemplo. E acelerar um pouquinho o trabalho do que você pegar uma carretilha muito rápida e ter que reduzir a velocidade do trabalho. Então, carretilhas muito rápidas têm aplicações muito restritas. Se você vai pescar, por exemplo, com iscas de hélice grande, que você vai dar um tranco muito forte com a vare e o deslocamento é muito grande. Tipo, ah, deu um puxadão, ela afrouxou um metro de linha. Você precisa de uma carretilha que tenha um recolhimento rápido para que você consiga compensar aquela sobra de linha sem ter que ficar muito tempo esperando com a isca parada para um novo trabalho. Então, aí se justifica uma carretilha rápida. Outro exemplo, você vai usar um popper, um popper grande, onde você vai dar um toque muito longo, aquele toque que você sai arrastando a isca dentro da água. Aí sobrou ali 80, um metro de linha. Você precisa recolher aquilo rápido para conseguir fazer um trabalho mais contínuo. Porque se você tiver com uma carretilha lenta, você vai dar aquela tocada forte, a isca vai ficar em pausa até que você consiga recolher a folga toda e continuar fazendo o trabalho. Então, aí se justifica uma carretilha mais rápida. É impossível você usar uma carretilha um pouco mais lenta nesse tipo de condição? Não, não é impossível, mas pode ser um pouco mais difícil. É impossível você usar uma carretilha rápida demais para pescar com uma zara, com uma meia água levinha, pequenininha? Não, não é impossível, mas é mais difícil. Porque além de ter que controlar ali a sua mão que trabalha a vara, você vai ter que controlar também com muito mais intensidade a sua mão que recolhe durante o trabalho da isca. Então, é mais difícil. Outra condição que se faz justo o uso de carretilhas muito rápidas é a modalidade de pesqueiros, né? Naquela que você vai usar boias cevadeiras, por exemplo. Como você já vai estar trabalhando com nylon, que ele tem uma elasticidade que já dificulta um pouco a fisgada e junta com uma carretilha lenta que você, na hora de recolher aquela sobra de linha para fisgar o peixe, a carretilha demora trazer aquela linha de volta. Aí justifica-se o uso de uma carretilha mais rápida também. Uma carretilha 8, uma carretilha 9, uma carretilha 10. Agora vale destacar o seguinte, carretilhas muito rápidas, elas tendem a ter dentes de coroa e pinhão um pouco menores. Então, se tem dente de coroa e pinhão menores, elas tendem a ter uma mecânica um pouco mais frágil. No caso da Speed Demon, por exemplo, ela tem uma coroa em duro alumínio. E é uma coroa muito grandona, com dentes muito pequenos, porque ela tem muita velocidade. O pinhão dela tem os dentes pequenos também. É uma carretilha que está sujeita a quebra de dente de coroa, desgastes muito mais precoce do que uma carretilha de velocidade um pouco mais baixa. Falar sobre velocidade de recolhimento é um assunto um tanto complexo, porque ele envolve muita coisa. Mas eu espero que tenha conseguido responder essa dúvida para vocês. Terceira pergunta. Aqui nós temos dois equipamentos semelhantes, com construção semelhantes, mas que existe ali uma pitadinha de diferença. Vamos lá. Em termos de tamanho, elas são muito parecidas. Uma das diferenças está ali na questão do peso, já que a Ligeracê pesa mais ou menos 18 gramas a mais do que uma Venatoracê. É uma diferença grande? Depende. Depende do ponto de vista. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Na prática, dá para sentir a diferença? Sim. Dá para notar a diferença. É como você pegar uma carretilha de 160 gramas e pegar uma isca de 18 gramas e colocar aqui por cima. Você vai agregar mais 18 gramas. Então é notável sim. É impossível de se adaptar? Lógico que não, mas é notável. Outra diferença está dentro da mecânica. Por quê? A Venatoracê, apesar de ter o chassi em alumínio também, ela vem com uma coroa em duro alumínio. Já a Ligeracê vem também com o chassi em alumínio, porém a coroa é feita em latão. E o que isso muda na prática? A Liger, apesar de ser uma carretilha com a proposta um pouco bagunçada, né? Porque o nome Liger sempre levou a gente para um pensamento de equipamentos leves, voltados para uma pescaria um pouco mais mediana, né? Mas a Ligeracê é um pouco controversa, porque ela é pequena, ela não é tão pesada, tem a mecânica mais forte, mas o carretil não pega tanta linha. Então virou ali uma bagunça. Mas, de um modo geral, a mecânica da Ligeracê tende a ser mais duradoura na prática do que a da Venatoracê. Qual eu escolheria? Sinceramente, eu escolheria a Venatoracê. Se você pesca com a área azul, com a área amarela, traíra, robalo, sei lá, matrinchã, outros peixinhos aí em água salgada, enfim, peixes assim mais comuns que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Eu sinceramente escolheria a Venatoracê por ela ser uma carretilha mais amigável. Eu, particularmente, não gostei do freio da Ligeracê. Achei ela uma carretilha muito arisca, que não trabalha bem com iscas pequenas e médias. Por exemplo, iscas de 8 gramas, você tem que dar uma arrochadinha ali no freio magnético dela, porque senão ela vai dar cabeleira. Iscas de 10 gramas para cima, ela é um canhão. Talvez arremesse até mais do que uma Venatoracê. Porém, de 10 gramas para baixo, iscas de 6, 7, 8 gramas, ou você vai ter que trabalhar com o freio mais fechado e vai perder a distância de arremesso, ou você vai passar o dia desembolando o cabeleiro. Outro ponto que não me agradou na Ligeracê. Quando você está trabalhando a isca, ela fica tec-tec, 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 tec-tec. Um nojo o barulho dela. E por que desse barulho? Aquele copinho que tem ali no carretel, que eu mostrei para vocês lá no vídeo de desmontagem, a molinha dele é muito fraca. Então, quando a gente está recolhendo aquele movimento de chacoalhar ali a vara com a carretilha, o copinho fica entrando e saindo. Então, ele fica batendo ali no carretel. Ele sai e entra, sai e entra. Aí fica tec-tec, tec-tec, tec-tec. Se você trabalhar uma isca mais devagar, tipo uma zara, tum-tum-tum-tum, o copinho fica tec-tec, tec-tec, tec-tec. Agora, se você trabalhar uma isca rápida, tipo uma bone, muito rápida, ela vai fazer barulho na mesma intensidade que a isca vem trabalhando. Agora sim, pessoal, sinceramente, na minha opinião, para o meu uso, que eu peço com o traíto, com a areia azul, com a areia amarela, acho a Ligia já ser uma carretilha completamente perdida no mercado. Porque de que adianta ela ter uma coroa forte, um chassi forte e um carretel que não pega muita linha? De que adianta ela não pegar tanta linha? Automaticamente a gente pensa assim, poxa, ela não pega tanta linha grossa. Então eu vou trazer ela para uma pescaria mais leve, uma pescaria mais mediana. Apesar dela ter uma mecânica forte, o que isso vai mudar para mim? Ela vai durar um pouco mais. Mas ainda assim eu vou fazer uma pescaria mais mediana. Aí eu vou botar uma linha mais fina. Beleza, quando você traz ela para uma pescaria mais mediana, mais leve, você vai usar iscas mais leves. Só que ela não funciona bem com isca leve. Então qual que é o real lugar que essa carretilha se encaixa? Ao meu ver, nenhum. Porque ela não vai bem na pescaria leve e não vai bem na pescaria pesada. Na leve, ela tem desempenho ruim. Na pesada, ela não pega linha nenhuma. Então para mim, ela é uma carretilha que ficou aí no mercado meio que perdida. Agora, a Venator AC já é uma carretilha mais tradicional com um freio que já é muito conhecido, um freio confiável que funciona bem em qualquer tamanho de isca. Então se você bota ali uma isquinha de 5 gramas na Venator AC, ela arremessa bem, ela controla bem. Se você bota uma isca de 12 gramas, vai bem. 10 gramas vai bem. 8 gramas vai bem. Então por esse motivo, eu optaria pela Venator AC, embora eu tenha permanecido com a minha Ligia AC e tenha interesse em ficar com ela, porque eu gosto do tamanho, o peso me agrada, a confiabilidade da mecânica um pouco mais forte me agrada. Mas quando eu vou pescar com ela, por exemplo, fomos para a Três Marias, e lá eu pesquei com duas carretilhas durante o dia. Eu usei a Venator chinesa para testar e na outra vara eu estava usando a Ligia AC. Então aqui na Venator chinesa eu usei isquinhas pequenininhas, isquinhas leves. Já lá na Ligia eu deixei para usar as iscas mais pesadas, de 10 gramas para cima. Aí show de bola, perfeito, não esquentou a cabeça. Espero ter respondido essa pergunta também. Quarta pergunta, linha Zukibo ou a Master W8? Bom, aqui nós estamos falando de duas linhas boas, mas duas linhas diferentes, tá? Por quê? A Zukibo, que é aquela linha vermelha, que inclusive está aqui na Venator chinesa, é uma linha que ela tem uma bitola muito menor do que a W8. Então se você comprar uma W8 023 e uma Zukibo 023, eu diria para vocês que a Zukibo deve ter pelo menos uns 30% a menos de massa do que tem na W8. Então a Zukibo é mais fina, mas o fato dela ser mais fina não justifica o fato dela ser mais fraca, porque você pode pegar, por exemplo, uma YGK, que é uma linha muito fina, mas é uma linha muito forte. Mas nesse comparativo aqui, se você busca por uma linha mais macia, uma linha que não solta tinta, uma linha mais fina, mais próxima da bitola real, a Zukibo pode ser mais interessante. Mas se você busca por uma linha que seja mais forte e não se incomoda que ela seja um pouco mais grossa, a W8 pode ser interessante. Lá em Três Marias eu usei por 10 dias a Venator chinesa com a Zukibo e a Ligia Hacê com a Master W8. O que é que aconteceu? A Zukibo voltou exatamente como foi, vermelhinha, 100% igual, e a W8, que era verde, ela voltou praticamente branca. Isso me incomoda? Não, porque como ela foi soltando a tinta bem aos pouquinhos, ela não manchou o meu equipamento. Para mim não faz diferença nenhuma, tá? Mas estou relatando aqui para que vocês tenham conhecimento. A quinta pergunta, pessoal, ela é um tanto esquentada, né? Desde que eu postei o vídeo da Lince Carbon, no qual eu falei uma Liger por R$330,00. Veio uma enxurrada de comentários, comentários agradecendo pela indicação, pela apresentação do produto, comentários achando interessante o equipamento e tal, mas veio também muitos comentários bobos, né? Eu não vou dizer comentários desagradáveis, porque eu não me ofendo com esses comentários, né? Porque eles não são comentários direcionados a mim, mas sim ao equipamento. Teve comentário dizendo que a única semelhança dessa carretilha com a Liger era o peso, o formato, a aparência, mas que na prática ela não era igual a uma Liger. Bom, de fato ela não é igual, ela é semelhante. Ninguém falou em momento algum que era uma carretilha igual a uma Liger, né? Até porque para ela ser igual a Liger, ela teria que custar R$1.000,00 como a Liger. Não R$300,00 como ela custa. R$340,00, né? Hoje. Então existe sim muita semelhança, a mecânica é semelhante, o formato, o peso, a ideia, o projeto, o freio, inclusive a destinação desse equipamento. Mas existe também diferenças, né? Que eu comentei lá no vídeo de mecânica. Ela tem um acabamento inferior e ela tem enrolamentos inferiores. Essa diferença faz diferença para você? Se não faz, ótimo. Agora se faz, poxa, eu não quero pagar R$300,00 numa carretilha que tem uma rebarbinha. Pague R$1.000,00 na Liger, simples assim. Ah, eu não quero pagar R$300,00 numa carretilha que tem enrolamentos inferiores. Pague R$1.000,00 na Liger. Ela vai ter enrolamentos superiores. Será que vale a pena você pagar R$600,00 a mais para ter um pouco mais de acabamento e alguns rolamentos melhores? Se pra você sim, beleza. Se pra você não, tá aqui a opção. Respondendo a pergunta, Lince Carbon vs Liger. Pessoal, é um tanto relativo, tá? Por quê? Se você tem condição de investir numa Liger, invista. Agora se você tem condição, mas não quer investir ou não tem condição, você pode comprar uma Lince tranquilamente. Uma carretilha que é praticamente igual a Liger. Sabe qual que é a maior diferença da Lince pra Liger? O preço. Nós estamos falando de uma diferença de R$600,00 pelo menos. Você tem os R$600,00 e acha justo pagar esse valor a mais por uma carretilha? Se sim, perfeito, compre a Liger. Agora se você não tem ou não acha justo, compre uma Lince e vá ser feliz. Na prática vai mudar alguma coisa? Talvez, pelo fato da Liger ter rolamentos um pouco melhores no carretil, possivelmente você vai conseguir um arremesso um pouco melhor. Mas 5, 10 metros a mais justifica pagar R$600,00 a mais? Aí eu jogo a pergunta pra vocês. Partindo aqui pra sexta pergunta, que é o seguinte. Podemos comparar uma Liger a ser como a Falcon 3? Olha, acho que recentemente tem um amigo aqui do YouTube que postou um vídeo sobre isso. Eu não cheguei a assistir, mas apareceu pra mim como recomendação e eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. Qual que é a minha visão em relação a isso? Pode ser comparado? Bom, dependendo do ponto de vista, talvez. E dependendo do ponto de vista, não. Mas é o seguinte, eu enxergo essa situação da seguinte forma. Nós estamos falando de uma carretilha de R$200,00 contra uma carretilha de R$1.000,00. Então a Liger a ser custa 5 vezes o valor de uma Falcon. Só que, ao meu ver, o maior problema não tá aí. Porque quando nós comparamos a Lince com a Liger, nós falamos de um equipamento que custa 3 vezes o valor da outra. Só que no caso da Lince e da Liger, nós temos equipamentos que foram moldados no mesmo projeto. Então tem o mesmo tamanho, o mesmo corpo, a mesma pegada, a mesma proposta, o mesmo freio, a mesma mecânica praticamente. Então, de um modo geral, é copia e cola. Já no caso da Falcon 3 com a Liger AC, nós estamos falando de um equipamento que é diferente. A Falcon 3, ela é feita em nylon. A Liger AC é feita em alumínio. A Falcon 3 usa um freio magnético simples, padrão. Aquelas bolinhas de imãs, né? Os feijõezinhos, como algumas pessoas falam. Já no caso da Liger AC, apesar de ser um freio magnético também, mas ele é um freio magnético mais complexo. Ele trabalha com mais peças para compor esse mecanismo, né? Ele tem ali o copinho que se movimenta, a posição dos imãs é diferente e tal. Então, é um freio diferente, é um freio recente. Então, custou dinheiro para que ele fosse desenvolvido e testado. No caso da Liger, nós temos rolamentos de melhor qualidade. Todos os rolamentos da Liger AC são melhores do que o da Falcon. Justifica você pagar R$ 800 a mais por causa dessas vantagens que a Liger tem? Não sei. É você que tem que avaliar. Eu gosto de carretilhas de alumínio. Mas você gosta? Você acha justo pagar todo esse valor a mais para ter um chassi em alumínio? Se você me disser que sim, beleza, eu direi para você que vale a pena pagar a diferença. Mas se você disser que não, que para o que você pesca não faz diferença, eu vou dizer para você que não vale a pena. Ah, eu pesco tucunaré azul, amarelo, traíra, sei lá, qualquer peixe aí nessa média em água doce. Ah, matrinchã, tilápia, não sei, né? Eu não lembro todos os nomes de peixes. A Falcon te atende super bem. Até mesmo para tucunarés azuis um pouco maiores, né? Ela atende super bem. Só que a Falcon não vai bem na água salgada. A Liger, apesar de não ser desenvolvida para a água salgada, ela aguenta mais. Apesar do chassi dela sair em alumínio. Em algum momento ele vai ter alguns pontinhos de oxidação. No caso da Falcon, o nylon não tem oxidação. Então, um ponto positivo ali para a Falcon. Mas de um modo geral, são equipamentos que estão em dois extremos. O que a gente tem de semelhança entre eles? O tamanho. O peso delas é praticamente igual. Algumas pessoas talvez queiram comparar por causa da mecânica, né? Já que a Liger AC tem a coroa em latão e a Falcon também tem a coroa em latão. A velocidade de recolhimento ali é praticamente igual. Capacidade de linha não deve ser muito diferente também. Então, de um modo geral, são carretilhas que no quesito mecânica, elas têm algumas semelhanças. Eu vejo da seguinte forma. O público de uma Falcon 3 não é o mesmo público de uma Liger AC. Às vezes o cara faz essa pergunta só para ver o que a gente vai falar. Mas ele não vai comprar uma ou outra com base no que eu falar. Às vezes o cara tem condição de ter uma Liger. Mas ele acha que não vale a pena. Então ele vai pagar por uma Falcon. Já aquele cara que gosta da Liger e pensa assim, não, eu gosto de uma carretilha mais cara. Eu gosto de uma carretilha que tenha uma, vamos dizer assim, uma presença no mercado. Ele não vai ter olhos para uma Falcon. Ele vai querer pagar pela Liger. Mesmo que ele não tenha condição, ele vai ter aquilo como um objetivo. Então ele vai parcelar em 50 vezes no cartão. Só porque ele não tem essa carretilha como opção. Entendeu? Podemos comparar até certo ponto. A partir daquele ponto, eu diria que não é comparável. Então, para concluir essa ideia, essa resposta, eu diria que vai muito mais o seu objetivo do que do próprio equipamento. Porque seria a mesma coisa eu comparar que uma Ferrari com uma Hilux. São carros com preços completamente diferentes. E que fazem coisas muito diferentes também. O fato de uma Ferrari ser mais cara faz dela melhor do que uma Hilux? Não necessariamente. Aonde que uma Ferrari se destaca? Na velocidade? No luxo? No requinte? Não é o foco da Hilux. Onde anda uma Hilux, nunca vai andar uma Ferrari. Então você entender que cada equipamento tem a sua idealização. X equipamento foi feito para aquele mercado. Y equipamento foi feito para aquele mercado. Aí você começa a entender que nem toda comparação é justa. Então assim, eu penso dessa forma. Se você discorda, tá tudo bem também. Mas esse é o meu ponto de vista. Sétima pergunta. Eu vi que você usou a Venator chinesa lá em Três Marias. Fale um pouco sobre o desempenho. Olha pessoal, essa carretilha, a Venator chinesa, eu vou usar as palavras do nosso amigo Jean, sobre a Lince, né? Ele falou assim, essa carretilha é uma grata surpresa. Essa carretilha, pra mim, é uma grata surpresa. Porque quando o nosso amigo Kleber falou assim, ô William, compra essa carretilha, porque ela é muito parecida com a Venator chinesa. Eu comprei a minha, chegou e ela tem um desempenho sensacional. Inclusive, melhor do que a minha Spark, ele disse. Aí depois veio o Diego e falou assim, mano, pode comprar essa carretilha pra fazer vídeo, porque vai ser sucesso. Ela arremessa demais. Eu tava pescando com uns amigos aqui na represa, ele mora em São Paulo, né? Pescando tucunaré. E ela tava dando pau no arremesso do amigo lá, que tem uma Venator Lite. Falei assim, bom, então agora eu tenho que comprar, né? Vamos comprar pra ver isso aí. Eu diria pra vocês que de todas, todas, 100% das carretilhas chinesas mais baratas que eu já usei, essa é a que tem o melhor desempenho, é a que tem o freio mais bem ajustado. Essa carretilha não faz cabeleira em momento nenhum. Eu pesquei com esquinhas de 4, de 5, de 7, de 15 gramas. Ela não faz cabeleira nenhuma. Os dois maiores peixes que eu peguei em Três Marias, infelizmente não foram muitos, pegamos muito vento, água fria. Mas os dois maiores peixes que eu peguei, que foi um amarelão e um azulão, foram com essa carretilha. Pessoal, é sensacional o que essa carretilha consegue fazer. Ela vai durar muito? Bom, isso aí infelizmente só o tempo vai falar pra gente, né? Mas é uma carretilha que custou aí 130 reais. Se ela durar um ano, você pode jogar ela fora, que ela se pagou. Mas ao meu ver, eu acho que ela vai durar sim. Não vejo motivo pra achar que ela vai durar pouco. Principalmente se você for um cara cuidadoso, fizer manutenção, como qualquer outra carretilha deve ser feita. Entender o seu equipamento e saber os limites dele, eu acho que você terá um bom equipamento por um bom tempo. De fato, foi uma grata surpresa, tá? Uma carretilha que me surpreendeu muito. Eu meio que já entrei nela, ali no uso dela, meio que sabendo que era uma carretilha com desempenho muito bom. Muito além do que a gente esperava, né? Mas eu sinceramente não esperava que ela tivesse um desempenho realmente tão bom. Tanto desempenho de arremesso, que é uma coisa sensacional. Uma das carretilhas que eu mais gostava em termos de desempenho era a Spark. No caso, a Spark própria que eu tenho hoje em dia. Essa aqui conseguiu superar. Ela me tirou da Spark e tomou pra ela o posto de, pra mim, a melhor carretilha em termos de desempenho e facilidade de uso. Inclusive, ela é mais leve do que a Spark também, né? Algumas pessoas relataram o problema de entrada de linha entre o carretel e o chassi da carretilha. Eu não tive esse problema, até porque eu não uso carretel extremamente cheio. Quando eu chego ali começando a fazer a curvinha da bordinha do carretel, eu já paro de colocar linha. Então, não tive esse problema em nenhum momento. Então, talvez seja interessante você se atentar a isso aí, pra evitar que a sua linha entre ali também. Então, pessoal, pode comprar sem medo, que é uma carretilha que vale muito a pena. Agora, pessoal, pra finalizar esse vídeo, vamos aqui pra oitava pergunta. Acredito que nós devemos alcançar aí mais ou menos uns 40 minutos de vídeo, talvez, ou até mais um pouquinho. Vamos falar aqui sobre os novos impostos, né? Algo que tem se discutido muito nos comentários aqui do canal, nas perguntas lá do pessoal do grupo. E realmente é um assunto no qual preocupa muito as pessoas. Quando foi adicionada a cobrança do ICMS, que é o imposto anterior, muitas pessoas ficaram preocupadas, muita gente deixou de comprar, até entender como que funcionaria esse novo processo, como que ficaria os preços. Então, hoje, assim, o que acontece? Até então, até o final de julho, nós tínhamos uma cobrança de imposto somente do ICMS, que é o imposto estadual, para produtos de até 50 dólares, que daria ali mais ou menos 270 reais, mais ou menos. A gente pagaria ali mais ou menos uns 20, 21% desse imposto de ICMS e somente isso, somente entre aspas, né? Então, beleza. Então, exemplo, vou comprar lá um produto de 100 reais, vou pagar lá mais ou menos 20, 22 reais de ICMS. Então, aquele produto que custava 100 reais, no final ele me custaria aproximadamente 120, 122 reais. Beleza, fechamos essa conta. Agora, com a mudança nos impostos, a gente passa a ter também a cobrança do imposto federal. E o que que isso muda? Agora, nós temos uma adição de mais 20%. Lá atrás, a gente tinha uma cobrança de mais ou menos 20, 21%. Então, aquele produto que custava 100 passou a custar 120, mais ou menos. E agora, aquele produto de 100 passa a custar mais ou menos 144, 145 reais. O imposto federal, ele passa a ser cobrado antes do imposto estadual. Então, primeiro vem o governo federal, depois vem o governo estadual. O imposto do governo federal é de 20%. Então, nós temos um produto de 100 reais, vamos adicionar mais 20% e teremos um total de 120 reais. Já que 20% de 100 é 20 reais, 100 mais 20 é 120, correto? Adicionado o imposto federal, agora nós teremos a adição do imposto estadual. Então, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses 120 reais, que já está com o imposto federal. Vamos adicionar aproximadamente 21% de imposto estadual. Então, 21% sobre 120 reais é igual a 25,20 reais, mais ou menos. Não chega a dar 21 exato, tá? É um pouquinho menos do que 21%. Eu estou arredondando aqui para simplificar. Então, nós temos 100 reais do produto mais o frete, adicionado 20% de imposto federal, que é igual a 120 reais. 120 reais que é a soma de produto, frete e imposto federal, mais 21%, nós temos um total aproximadamente de 145 reais. Ou seja, no final das contas, nós estaremos pagando aproximadamente 44% de imposto. Então, aquele produto que custava 100 reais, passará a custar 144, 145 reais. Aquele produto de 200 reais passará a custar aproximadamente 290 reais. Então, pessoal, eu avalio essa questão assim da seguinte forma. Tudo deve ser avaliado com muita cautela e de uma forma muito particular. Porque eu não posso falar para você que você deva continuar comprando. Ah, não, compre. Não vai mudar nada, não vai fazer diferença, porque eu não sei como que é a sua vida. Eu não sei qual que é a sua realidade. Eu não sei se, muitas vezes, você tem que abrir mão de sair com o seu filho, com a sua esposa. Ou até mesmo sozinho, de fazer um lanche, de comprar uma roupa, de comprar um sapato. Para, muitas vezes, comprar um equipamento de pesca que pode ser o seu sonho. Então, pessoal, o que eu penso em relação a isso tudo? Eu não posso falar para você que pagar 40 e poucos por cento de imposto é pouco e nem que é justo. Porque, tipo assim, muitas vezes o cara não tem condição de comprar um equipamento no Brasil. E, às vezes, vai comprar, sei lá, uma carretilha de 250 reais no Brasil, que é um lixo. O cara tem acesso lá fora a um equipamento de 250 reais, que é muito superior. E, às vezes, o que ele tem é só aquele dinheiro contado para aquele valor. Então, assim, não cabe a mim falar para vocês o que vocês devem fazer. O meu papel aqui é tentar orientar e mostrar o lado bom que ainda existe. Isso se é possível dizer, né, que ainda existe um lado bom. Mas eu acho que sim. Por quê? Por exemplo, no AliExpress tem carretilhas de 100 reais. Por exemplo, aí uma QXXE. Você vai pagar nela aí 150 reais já com os impostos. E qual que é o lado bom disso? É quando você pega esses 150 reais já com o imposto e traduz esses 150 reais para o Brasil. O que você vai comprar no Brasil com 150 reais? Primeiro que não existe no Brasil uma carretilha que custe 150 reais. Caso ela existisse, seria muito inferior a essa de 150 que existe lá no AliExpress com o imposto. Então, cabe um pouco de bom senso parar, pensar, avaliar, estudar a situação e ver que nem tudo está perdido. Se você acha que não é a hora de comprar, tudo bem. Mas entenda que a ideia é dificultar cada vez a nossa vida. Então, se hoje são 40 e poucos por cento de imposto, amanhã pode ser 60 e poucos. Depois de amanhã pode ser 80 e poucos. Até chegar a 100% aonde a torneira da importação vai fechar por completo. Aí, aquele equipamento que no Brasil custava mil reais, porque de certa forma existia uma pequena concorrência, ele vai passar a custar mil e quinhentos reais porque não tem concorrência. Porque a concorrência nacional existe, mas cada marca está cada vez querendo cobrar mais caro. Existiu época onde a gente comprava carretilhas de quinhentos reais de marca X. Hoje, uma carretilha top de linha da mesma marca X está custando mil e duzentos reais. Lógico que o tempo passa, o valor do dinheiro muda. Mas eu acho que é o seguinte, se você der o braço a torcer e fizer como muitas pessoas estão pregando, ah, vamos fazer um boicote, vamos deixar de comprar. O que o governo quer é exatamente isso, fazer que você deixe de comprar. E se o governo entender que a manobra dele de aumentar os impostos funcionou e você deixou de comprar, ele vai entender que a ideia, que o caminho é esse. Sempre que houver uma retomada de importação, joga o imposto, o pessoal para de comprar. O pessoal para de comprar lá fora, passa a comprar aqui dentro. Começou a movimentar o mercado aqui. A partir do momento que o mercado aqui começa a esfriar, o pessoal começa a comprar lá fora. Começou a comprar lá fora, joga mais imposto, o pessoal para de comprar de novo, fortalece o mercado aqui. Então assim, eu não posso falar para vocês que você deve comprar. Não, não é isso. Eu acho que você deve avaliar a situação, buscar de fontes que queiram passar essa informação de uma forma legítima, sem pretensão de ganhar algo com isso, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês, não, pode comprar, está tudo perfeito, tudo maravilha e tal, só porque eu ganho comissão com isso. E esse não é o meu objetivo. Logicamente, a partir do momento que as importações desaceleram, as coisas para mim também vão desacelerar. As coisas para o canal também vão desacelerar. Porque se eu dependo da importação para gerar esse conteúdo aqui para vocês, para manter o canal, e a importação para de existir, o canal para de criar conteúdo. Então, logicamente que eu preciso que as pessoas comprem. Mas eu não vou estar aqui induzindo as pessoas a comprar, porque eu não sei da situação de vocês. Eu não sei o que vocês passam, eu não sei a condição de vocês. Então a minha ideia é deixar de forma mais clara possível que ainda existe uma luz no fim do túnel. A luz está diminuindo e enfraquecendo? Logicamente que sim. Mas ela pode levar um tempo para se apagar por completo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que haja em relação a esse vídeo, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Caso haja perguntas para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo nos comentários também, que eu vou anotar e vou trazer no vídeo 6 de perguntas e respostas. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!